Está satisfeito agora? Viu que você arranjou com suas brigas, seus roubos, sua covardia? Viu que fiz isso? Está contente agora, não está? Não, estou triste, Sr. Giovanni. Muito triste. Pois é. Isso te sirva de lição. Nem casa a mais você tem para morar. Mas não é por causa da casa que eu estou triste. Casa tem muita. Eu estou triste é... é por causa do Sr. mesmo. Por mim? Eu te compreendo. O Sr. sim. O Sr. queimou a minha casa. Queimou todas as minhas coisas. Mas isso foi mardade sua porque eu não matei nem roubei galinha de ninguém. Não fui eu que estraguei sua plantação. Você não devia ter feito isso. Tenho mulher e filho para sustentar. E o Sr. não teve dó de mim. O Sr. sempre procurou me encrencar, falando mais de mim por aí. Mas Deus sabe que eu nunca fiz nada de mar para o Sr. E ele sabe também que o Sr. não presta. Não sou eu que vou fazer justiça. Nem eu, nem o delegado, nem nenhum homem aqui da terra. É ele mesmo que está lá em cima olhando tudo. Não vejo ninguém. Ah, não vê porque está escuro. Homem, nem se tivesse claro, o Sr. não via mesmo porque para homem da sua marca ele não aparece. O Sr. não é justo, Sr. Giovanni. E por isso ainda vai receber um castigo muito grande. Não é praga que eu estou rogando, não. Mas quem na terra faz, na terra há de pagar. Eu sinta pelo Sr. mesmo. E por isso ainda vai receber um castigo Tomás. E por isso ainda vai receber umkanizador. Obrigado.